Fala, nossa rubro-negra. Sejam muito bem-vindos a Flagiral TV. A notícia não é aquela que esperávamos, tá? Saiu o resultado dos jogadores, dos funcionários, dos familiares aí que o Flamengo fez. O Flamengo fez no total de 293 exames e o resultado não é aquele que a gente esperava, tá bom? Mas antes da notícia, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos pra ela, que é o que interessa, né? Galera, foram testados aí 293 pessoas, né? Toda a comissão, familiares, pessoas que trabalham na casa de jogadores, pessoas que trabalham na casa de funcionários. E aí, desses 293 testes, infelizmente 38 testes deram positivos, tá? Tiveram também 11 testes que deram o IgG. IgG é o anticorpo, né? Que a pessoa quando pega esse coronavírus, ele quando acaba já esse vírus, ele fica com esse anticorpo dentro dele, é o IgG. Quando dá esse positivo IgG no exame, quer dizer que a pessoa já teve e não tem mais e também não transmite mais o coronavírus. E já tem esse anticorpo dentro dele, tá? Galera, desses 38, 3 atletas do elenco profissional testaram positivos, e sendo que 2 testaram também esse IgG, né? Então foram um total de 5 atletas aí. 2 já estão com o anticorpo, não passam mais o vírus, já podem voltar ao convívio normal. E 3 estão com o coronavírus, sendo que todos esses aí, esses 38 que testaram positivos, ninguém tem sintoma. Todo mundo é assintomático, pra você ver como é cruel essa doença, né? A pessoa pode estar e vai passando pras outras sem nem saber. Então, com esse protocolo aí, o Flamengo já até comprou mais exames, né? Ele vai continuar fazendo. Em relação ao Jorge Jesus, o Flamengo vai ter um cuidado especial com ele, né? Fará outros tipos de exame nele, sempre fará. Ele terá que usar o EPI completo aí, usar luva, usar máscara nessa volta aí aos treinos, quando puder voltar, né? E fará também, o Flamengo vai acompanhar fazendo exames de pulmão nele, exames pulmonares, exames renais, né? O Flamengo vai ter um cuidado mais especial com quem está no grupo de risco. E um deles é o Jorge Jesus, né? Então, galera, vim trazer essa notícia pra vocês aí. Cara, notícia chata. O Flamengo, pela nota que ele botou, que ele envia pra quem são os influenciadores, né? Quem tem canal, quem tem site falando do Flamengo, a gente tem um grupo especial aí no Zap, né? Que é direto com a parte do Flamengo lá, com a comunicação do Flamengo. Então, eles passaram isso pra gente, né? Que a vontade do Flamengo é voltar assim que puder. Pra isso, o Flamengo está fazendo esses exames, está seguindo o protocolo, tá? E a intenção do Flamengo foi isso que eu te disse, é ter a volta o mais rápido possível. Tá bom, galera? Vou deixar essa notícia com vocês aí. Queria que vocês comentassem comigo aí o que vocês acharam aí. Vamos orar pra que menos pessoas possíveis do elenco do Flamengo e também aqui do Rio de Janeiro, da cidade onde a gente mora, né? Tenha menos casos possíveis. É complicado. É por isso que precisa ficar em isolamento, né? Pra... Porque como tem muita gente assintomática, pra nem todo mundo pegar de uma vez. Pra, conforme disse, né? O Ministério da Saúde, a curva não subir muito, né? A gente conseguir achatar a curva. E é isso que a gente está conseguindo fazer. Mas, a gente tem que continuar aí observando e se cuidando, né? E quando puder ter a volta do futebol, que tenha a volta do futebol. Mas, isso aí, a gente depende das autoridades, né? Governador, prefeito. E eu acho que agora, nesse exato momento, nesse comecinho de maio, não é o ideal voltar. Vamos ver se volta aí lá pro dia... Pro meio de maio, já possa voltar os treinos com cuidado, né? Valeu, galera. Saudações, Rubro Negra. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscrevam no canal e tamo junto.